Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo de Uchiha pro canal Goten, e mano, vamos fazer o seguinte, clica nesse gostei aí embaixo, porque mano, no episódio de hoje teremos Jinchurik vs Jinchurik, se bater mil joinhas eu prometo trazer mais um vídeo, então clica no joinha agora, clica no joinha aí mano, faz sua parte, e se bater mil eu trago mais um, beleza? Ó, todo mundo quer ver comentando, hashtag Jinchurik aí, pra quem gosta dos Jinchuriks da série, e mano, vai ser explicado mais algumas coisas da Matatabi nesse episódio, muito legais, e mano, vocês querem ver a batalha de Jinchurik vs Jinchurik, né, tenho certeza, então se inscreve no canal se for novo, seja bem-vindo pra não perder mais nada, cara, o canal Goten tem Uchiha quase todo dia, pra vocês terem ideia, se bater mil joinhas muito rápido, tem todo dia, então clica no joinha e se inscreve, fechou? Ativa o sininho também se não quiser perder nenhuma notificação, e mano, esses foram os desenhos que eu recebi, muito obrigado, adorei os desenhos, e mano, incrível, sério, manda lá no meu Discord, no chat, desenho dos inscritos pra mim ver e botar seu desenho aqui, beleza? Bora que bora! Garoto, entenda uma coisa, a Matatabi foi dividida em duas partes, a parte sombria, e mais poderosa, está em você, e a parte boa está numa garota chamada Yugito, no caso, só a parte dela pode ser utilizada no plano da Katsuki, por ter um chakra mais puro. Tá, agora faz sentido eu entrar pra Katsuki, antes eu não entendi direito, bom, vamos seguir em frente. Muito fácil, como eu imaginei, eles não tem nível pra enfrentar a gente, ninjas de Sunagakuri, tentaram destruir a minha vila há um tempo, bom, eles eram fracos, eu já esperava por isso, e Sasori, por que você não fez nada? Acho que eu não preciso me intrometer, por enquanto. É, eu queria muito conhecer esse seu novo poder, e eu tinha certeza que você tinha cabelo vermelho, sei lá, hein? Hum, isso é uma marionete, idiota. Continua ridículo, bom, vamos seguir em frente então, é hora da gente procurar logo aquele Jinchuriki maldito. Peraí, o que? Que coisa é essa? Ei, quem é você? Peraí, não é possível. Ai, vamos lá então, você quer lutar? É isso? Tudo bem, vamos lá então. Sai da minha vila! Hum? Sai! Hum? Hum? Você não é capaz de derrotar os ninjas de Sunagakuri. Toma! É só! Ai! Mais um imundo. Tá, vamos seguir em frente, vai. Ridículo. Olha, acho que eu vou ficar por aqui esperando vocês, não tem pra que me intrometer nisso. Tá bom, faça como quiser, Sasori, faça como quiser. Ahn... Deidara? Onde você tá? Oi, tô em cima. Peraí, não é possível. Ai, ai. O que você quer fazer? Bom, acho que eu vou voar por cima. Hum, não é bom explodir as coisas. Por que tudo que você vai dizer, você solta um hum no final? Hum, é estilo. Hum. Hum. Tá bom, usa esse passarinho e vai dar um jeito nisso. Hum. 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 Lá vai ele, explodir as coisas com as bombinhas dele. Lá vai ele. Bom, acho melhor eu seguir em frente. Eu tenho que achar aquele Jinchuriki, o Gaara. Eu lembro que ele era sanguinário. Da última vez que eu vi ele, ele não era nem um pouco confiável. Bom, parece que teremos uma batalha de Jinchuriki, mas... Como o Sr. Pain me disse, o meu poder de Jinchuriki não serve pra... Estátua Gedomazo. Parece que... Bom, ele não me explicou direito, mas... Alguém também possui o poder do Matatabi ao mesmo tempo que eu. Bom, eu queria entender isso, mas... Por enquanto eu não consigo entender muito bem. Tá, eu tenho que subir pra cá. Ótimo! Então você tá aí, não é Gaara? Então quer dizer que você realmente é contra todas as vilas agora. Eu vou te destruir, cara. É hora de você perder seu olhar sanguí... Peraí, seu olhar não é mais tão sanguinário quanto antes. O que aconteceu? Decidiu defender a vila? É, agora eu sou o quinto Kazekage. O que? Sério? Bom, sinto o Ligzerma e esse é o último dia de vida. Pode vir você. Vamos ver quem vai dar conta de quem. Vamos lá! Toma! Calma! Nunca que você vai me acertar com esse Taijuts horrível! Ótimo! Toma! Peraí! Peraí, que proteção é essa? É a minha areia. O quê? A areia? Como assim areia? Ela meio que me protege. Então toda a areia que vem desse negócio te protege. Vamos ver se você aguenta o Shidori, então. Eu acho que a sua areia não vai ter a mínima chance contra o meu Shidori. Ah! Shidori! Shidori! Perfeito! É, com certeza. Agora, com certeza, foi o fim do quinto Kazekage. Como ele disse, não importa o que ele é, eu vou vencer ele. O quê? É, não é assim que você vai me vencer. É, parece que esse tal Gaara do deserto não é tão fraco quanto eu pensei, hein? É, eu acho que você me subestimou demais. O problema é que você também está me subestimando. Ah! A Katzuki vai reinar e o Shukaku estará em minhas mãos. Ah! Toma! Eu duvido muito. É, mas agora eu estou mais rápido, ou seja, consigo te acertar. Nem mesmo a proteção da sua areia irá conseguir me vencer. O relâmpago vermelho é mais rápido que você! Ah! Toma! Toma! Ele é bom mesmo. Se eu estar junto, isso até que não é tão ruim quanto eu pensava, hein, cara? Muito bem, muito bem. Toma! Caraca, parece que essa areia realmente gosta de te defender. Porém, ela não vai ser tão útil com a minha velocidade, cara. O Sharingan te ajuda muito, hein? É que você não conheceu as habilidades dele. Eu andei treinando e descobri que meu Sharingan possui várias habilidades. Só não consegui utilizar uma nenhuma... O quê? Você que pensa... Ah! Toma! Eu sou um dos UTIHAS... Um dos últimos UTIHAS vivos, ou seja, eu não estou vivo à toa, cara. Eu estou aqui para fazer um propósito, um propósito muito maior. Acabar com todas as vilas e com todos os CAGs. E eu posso te garantir, cara, que eu vou fazer isso. Calma, calma, calma. Espera aí! Que explosão foi essa? Deidara. É melhor você cuidar da sua vila. O Deidara vai explodir tudo! Ah! Caraca! Beleza, aqui em cima, então, deve estar acontecendo alguma coisa. Espera aí, o quê? Não vai me dizer que você voa na areia também. É. No momento, eu só quero achar o que é do seu amigo. O Deidara. Espera aí. É, faz sentido. Tá, ele está procurando o Deidara. É! E aí, Deidara? Finalmente chegou, hein? Estava atrasado, hein? É, cheguei para explodir tudo. É isso aí. Tá. Vai atacar o Gaara. Por enquanto, eu vou me preparando. Vai rápido! Tá, pode deixar. Tá, enquanto o Deidara faz isso, eu vou tentar ativar aquele meu modo. O modo mata-tabe. Eu já utilizei ele algumas vezes. Eu consigo ativar uma cauda. Se eu conseguir fazer isso, será o fim desse Jinchuriki, o Gaara. Bom, vamos lá. Vamos lá. Em 3, 2, 1... E... Pronto. A nova forma foi ativada. E como disse o Sassoi e o Pain, não é? Essa minha forma da mata-tabe não pode ser utilizada no plano da Katsuki. Ou seja, eu posso me transformar à vontade, porque eles não vão tentar me atacar para tentar tirar a besta de dentro de mim. Perfeito. Agora só tenho uma questão. Primeira coisa, como eu vou controlar essa forma? Ela é muito ruim. Eu precisava de uma forma de chakra aqui. Consegui se... Sei lá, manter metade do meu corpo ativo. Mas não, aqui eu sou quase 100% mata-tabe. Eu vou ter que desenvolver essa técnica mais pra frente. Agora a questão é... Eu tenho que encontrar aquele tal Gaara. Tô vendo, ele tá pra cá. Ótimo. Ali. Logo ali em frente. Voando naquela areia. Aquela areia é basicamente a proteção perfeita pra ele. Mas como mudeu pra ver, o Shidori quebrou essa proteção. Então, dependendo da velocidade que eu fizer o Shidori, eu consigo quebrar ela melhor ainda. Pra cá. Ah! Tudo bem. Pronto. Vamos dar um jeito nisso. Então você está aqui, não é Gaara? Caraca, esse poder ainda me impressiona. Essa areia ainda me impressiona. Bom. Eu vou dar um jeito nisso. E vamos terminar. Essa é a luta agora. Eu preciso do Shukaku pra missão Akatsuki. Hã! Toma! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri